Estou voltando ao Suriname de novo. O Suriname, ele tem, por questões de proximidade com o Brasil, tem influência brasileira ali, além dessa da Índia, da Jamaica, que você viu os rastas lá e etc. Tem alguma situação de influência brasileira? Muito. O garimpo de ouro no país, ele é quase que 100% feito por brasileiros. Os bichos vai tu para lá garimpar. É, tu para lá garimpar. O garimpo lá é legalizado, né? É diferente do... Estou absolutamente diferente do Brasil, né? Então, assim, foi até interessante a sua pergunta, porque eu cheguei no Suriname sem dinheiro, sem combustível, meu combustível acabando, e ninguém aceitava dólar, ninguém aceitava reais. É muito doido isso. Aceitava ouro, né? Ouro aceitaria, com certeza aceitaria. Mas, assim, e aí eu acabei entrando numa rua meio que sem querer, e comecei a ver nomes brasileiros, assim, petiscaria, não sei o quê. Falei, cara, o que é isso aqui, cara? Não sei o quê. Tudo escrito em português, cara. Aí eu falei, meu Deus, como assim? E aí, realmente, eu tinha caído numa rua de 100% de brasileiro. Uma avenidona imensa, assim, cara, com tudo que você imaginar. Cassino, não sei o quê. Tudo em português. E aí, no meio... Cassino. É, tudo, cara. Cassino tem vários, assim. Eu nunca vi tanto Cassino na minha vida. Eu me senti em Las Vegas lá. Muito louco aquilo. E aí, eu fui, aí cheguei, consegui trocar, pegar o dólar deles, né, do Suriname e tal, troquei moeda lá, fiz piques, cara. Fiz um piques pra um brasileiro, o cara me deu moeda deles. Aí ficou tudo fácil, né? Mas eu já cheguei numa situação difícil, cara. Eu tava sem gasolina na moto já, eu não tinha dinheiro pra comprar gasolina, né, o dinheiro deles. E aí, foi um despreparo mesmo, meu, assim. Porque eu não troquei na fronteira, né, na fronteira os caras me ofereceram. E aí, eu falei, não, mas eu acho que não vai ser difícil, não. Cheguei lá, passei por essa perrenguezinha e acabei caindo num reduto de brasileiros. Aí, depois, eu vim descobrir que o Suriname, ele é dominado por chineses, né, na sua... Na economia, chineses têm todo o comércio, restaurantes, alguns bares e restaurantes, mas o forte deles é a rede de supermercados. Tá tudo na mão de chineses. E os brasileiros fazem a economia girar através do garimpo. Então, é muito forte isso aí. Os brasileiros fazem o garimpo, os chineses fazem a parte de comércio. E o povo de lá mesmo em si tem atividades variadas, né? Mas o garimpo, assim, 90% do garimpo, tá tudo realmente na mão de brasileiro. E os chineses têm aí quase 100% das redes de supermercados e afins, assim. E quando você vai fazer essa expedição, por exemplo? Você saiu daqui, foi pra lá, você já tem as rotas. Como é que você faz esse cronograma? Você já faz um cronograma, vou passar por aqui, quando eu chegar lá, vou fazer isso, aquilo. Tem algum planejamento, assim, pra você ir tendo essas experiências, né? Porque a ideia, eu acho, é pra você ter experiência em todos os lugares. Depois a pessoa for fazer a expedição, você já sabe o que fazer, né? Você tem essas rotas já pré-planejadas. E quando você chega lá, tem coisas que vão surgindo. Você fala assim, ó, isso que é legal, não conhecia, vou notar aqui. Como é que funciona isso aí? Exatamente. Gente, ó, isso aí, essa expedição que a gente fez lá é uma expedição laboratorial, né? É onde eu vou me dispor. Tem várias questões lá, cara, que eu passei perrengue, inclusive, tá? Por exemplo, pra entrar no... Vou citar um exemplo, assim, que eu, em Boa Vista, bem no começo ali da minha expedição, quando eu tava saindo de Boa Vista, eu fui até a fronteira pra entrar na Guiana Inglesa, cheguei lá e descobri que o serviço aduaneiro era só feito uma parte do serviço, o outro serviço era feito lá na capital. Ou seja, eu tive que andar 300 km pra voltar pra fazer uma parte do serviço aduaneiro. Quer dizer, tem uma série de questões que são muito estranhas pra gente, tá? Então, assim, vários perrenguezinhos e nada de informação na internet. Nada, absolutamente nada. Não existe material que te informe o que você vai encontrar, por exemplo. Na França, se você quiser entrar na parte francesa lá, o brasileiro não pode entrar. na França, tá? É isso aí, exatamente o que eu acabei de falar. Não pode entrar. Mais ou menos. Eu tive um problema imenso. Por quê? Eu fui na Embaixada Francesa, apresentei todos os documentos da moto, apresentei tudo que eles pediram pelo site, e aí eles me disseram, não, você não precisa disso aqui, você pode ir direto, você vai só atravessar o voo. Quando chegar, eles não queriam deixar eu entrar na França. E aí, meu amigo, eu falei, ó, beleza, eu tô em território neutro, que aqui é a Embaixada, vocês vão ficar, tem que me aguentar aqui uns três dias, porque eu não vou sair daqui. Ué, falei com os caras, meu amigo. E aí o bicho pegou. O policial ficou bravo, puto, posso falar isso? Puto pra caramba. Comigo e começaram, aí eu falei, cara, eu não tô nem aí pra vocês, meu amigo. Eu vou ficar aqui, eu não vou voltar. Queria que eu voltasse pro Suriname, cara. Eu falei, eu não vou voltar. Eu fui lá, mostrei foto da mulher, eu fui lá pra apresentar, mandaram, eu vim pra cá e disseram que eu não precisava de nada. No final das contas, não podia, como, né? Paguei uma grana pro governo lá, eu acho que foi tudo oficial, pegaram o meu dinheiro, me levaram pra um lugar e eu saí com visto, cara. E aí, publicamente, é dito que não tem esse processo lá. Entende? Então, você vai batendo cabeça, porque não adianta, eu fui pra bater cabeça mesmo. Agora, imagina você ir com os clientes lá, batendo cabeça, não dá pra ser. Não dá pra ser, né? Então, essa é a função de um projeto laboratorial. Você vai lá pra bater a cabeça, aprender a lidar com as situações e pronto. E absorver isso tudo e falar com o pessoal, galera, vocês querem ir pro Suriname, pra Guiana Inglesa, Francesa, se expor a malária, se expor a um país com a comida que tudo é doce, vocês estão prontos pra isso? Vocês estão prontos, então vão fazer. Então, pra colecionador de países, cara, quem gosta de conhecer os lugares, é um prato cheio, galera. É um negócio absolutamente incrível. Indescritível mesmo. Foi uma das experiências em nível de experiência cultural que eu coloco no nível África. A gente faz expedições pra África, acho que eu falei isso no último podcast. De dois em dois anos, em média, a gente tá lá, sabe? No Seringuete, na Tanzânia. Então, a galera sai daqui pensando assim, vou ver leão, leopardo, guepardo, rinoceronte, qualquer expectativa, só fica isso, os bichinhos na cabeça e tal. E realmente vai ver, cara. Você vai pro maior parque do mundo, é monstruoso, os bichos são lindos. Só que quando ele chega no país, que ele vê os Maasai Mara, com aquelas roupas, vestimenta, andando de lança, cara, em pleno século XXI, milhares deles, assim. Com o smartphone. O smartphone tá chegando. Eu falo, galera, vai porque vai acabar, né? Então, vocês vão ver isso que eu tô falando, se vocês demorarem em ir pra visitar a África. Tô falando sério. Mas até bem pouco tempo não tinha e essa influência ainda tá matando a cultura, mas vai matar. A gente sabe que vai matar a cultura deles. Mas eles ainda estão lá. Se você for hoje, você ainda vai ver esses Maasai vendendo suas ovelhas, ou então com dez ovelhinhas, sabe? E aí eu equiparo isso, né? Na parte cultural, é nesse nível mesmo. Sim.